Olá galera do canal, eu sou o TomGamerGas, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react lá do canal Fashion Beats Fashion Beats, mano, rap do Maruzaquibara Atuzir Que NB, a mulher do geração Fashion Beats, aquele anime de basquete Já vou botar a telinha aqui para vocês Ontem infelizmente não deu para gravar Já começou até o hype aqui Mas ontem não deu para gravar porque eu saí de casa Fui pagar uma conta, cheguei tarde e não consegui gravar Mas vamos lá, né? Vamos lá, Fashion Beats Vamos lá Fresh Beats, mano Fresh Beats, mano Mais uma vez 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 E aí 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 E aí